Todo mundo elogiava, parabenizando Marcos, o imperador. A Império Musical passou a receber convites para tocar com as maiores radiolas do Maranhão. E após quatro anos de sucesso, veio a nova Império Musical, a Bonitona, trazendo uma proposta inovadora em seu design, sendo a pioneira e referência para outras radiolas. E agora, nove anos depois, ela tem mais uma vez revolucionado o cenário reggae do Brasil. A partir de agora, você vai conhecer a nova Bonitona, a nova Bonitona, a nova Império Musical. Agora, muito mais Bonitona. Ela chegou mais Bonitona. Ela chegou. Uma radiola Império Musical. Olá. Uma radiola projetada com mais alto pastel de qualidade. Agora, a mais Bonitona. Agora, a mais Bonitona. Vamos começar o show. Eu quero ver só a galera da Império Musical. Vamos se aproximar. Vamos começar.